Olá, povo de Deus! Sexta-feira da oitava semana do Tempo Comum, 28 de maio de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Eclesiástico 44, 1, de 9 a 13, e de Marcos 11, de 11 a 26. Vamos fazer o elogio dos homens famosos, nossos antepassados, segundo as suas gerações. Outros há cuja memória já não existe, pereceram como se não tivessem existido, nasceram como se não tivessem nascido, e da mesma maneira os seus filhos depois deles. Porém, aqueles que foram homens de misericórdia, cujas obras de piedade não foram esquecidas. Na sua descendência permanecem seus bens, e sua herança passa à sua posteridade. Os seus descendentes mantiveram-se fiéis à aliança, os seus filhos também, graças a eles. A sua posteridade permanecerá para sempre, e a sua glória jamais se apagará. Tivemos em capítulos anteriores o louvor ao Deus Criador por todas as suas obras. Por meio de um hino ecológico, todas as belezas foram exaltadas, pois elas saíram das mãos de Deus. Agora, do capítulo 44 até o 50, Temos um giro pela história dos antepassados, exaltando os homens que deixaram rastros de bondade, de misericórdia, por meio de sua prudência, profecia, inteligência, caridade, misericórdia e fiéis à aliança. Assim, Ben Sirrath nos mostra que devemos contemplar a Deus pela sua criação e também pela sua ação na história por meio de suas criaturas. Fica evidente o papel fundamental em tudo isso, de uma capacidade humana pouco valorizada pelos encautos e exaltada por aqueles que querem ter um papel protagonista na história, a memória. Convido a todos os que me ouvem a mergulharem numa pesquisa, ainda que superficial, até pela internet, sobre a memória. Diversos estudos ligam memória à identidade e é exatamente o que o autor do Eclesiástico quer passar para as gerações israelitas, ameaçadas pela cultura helênica, que correm o risco de perder a memória de seus antepassados e, com ela, a perda da própria história. Povo sem memória, povo sem identidade, é povo sem história e que está frequentemente correndo o risco de repetir erros do passado, justamente por não conhecer a trajetória coletiva de uma nação. A escritora Sandra Machado nos lembra que, para o grande pensador Schopenhauer, a loucura não deveria ser atribuída a uma perturbação mental, mas a uma disfunção justamente da memória. Segundo o filósofo, a fim de evitar rememorar uma grande dor, a vontade da pessoa faria com que ela não fosse mais capaz de ordenar o pensamento. As lacunas deixadas na memória seriam preenchidas, portanto, por conteúdos irreais. As lembranças não estariam subordinadas ao intelecto, mas sim à vontade. Intelecto e vontade são independentes e soberanos, mas quem prevalece no processo psíquico é a vontade. Sempre me chamou a atenção as pessoas acometidas do mal de Alzheimer, porque passam-nos a impressão de que elas se cansaram e não querem mais se lembrar de nada. Impressionante como os demais indicadores da saúde melhoram significativamente, dando-nos a sensação de que nossas enfermidades são frutos de dores acumuladas. A psicóloga Adhieri Corso entende a memória como crucial para a evolução da espécie humana. Diz que a memória desempenha papel fundamental para a nossa qualidade de vida, pois é a condição primordial ao aprendizado. A capacidade de evocar esses conteúdos condiciona nossa adaptação no mundo, diz ela. Nossos relacionamentos sociais, o planejamento e a tomada de decisões. Quando isso não ocorre de forma satisfatória, afeta diretamente nosso emocional através de sentimentos de fracasso, ao não conseguir realizar algo que depende do nosso esquema de memória, resultando em autoestima rebaixada, sentimentos de inadequação e algumas vezes até relacionados à depressão. O autor de Eclesiástico sofria ao ver sua cultura sendo esmagada pelos gregos e reluta a esquecer da história de seu povo. Quis passar para as novas gerações a importância da memória histórica, que garantiria a identidade coletiva e preservaria os grandes feitos que Deus realizou por meio de inúmeras pessoas ilustres, seus antepassados. Marcos 11, de 11 a 26, lendo o nosso texto de hoje, temos a sensação de que Jesus estava de mau humor e até um tanto intolerante. Marcos 11, de Betânia a Jerusalém, no caminho amaldiçoou a figueira que não lhe dera sequer um figo para saciar a fome e que Marcos faz questão de ressaltar que não era tempo de figos. Em Jerusalém entra no templo expulsos que aí faziam comércio e literalmente chutou o pau das mesas e cambistas e vendedores de pombas e impedia que aí circulassem com mercadorias. E ensinava a todos, dizendo, Não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vós fizestes dela um covil de ladrões. A ação de amaldiçoar a figueira é extremamente simbólica, pois tratava-se de uma árvore frondosa, porém sem frutos. A ação de Jesus nos remete aos profetas que se servem dessa metáfora para cobrar ações que valham do povo. Podemos estalhar que Jesus procurasse figos fora do tempo, mas o tempo aqui nada tem a ver com cronologia, e sim com o tempo de Deus, que é sempre momento oportuno para dar frutos. Porém, o que Jesus constata, povo que vive da aparência, frondoso e vistoso, mas que não dá fruto. E o outro gesto simbólico de Jesus, visando a purificação do templo, vale a pena aí ressaltar três pontos. Pombas eram ofertas de pessoas pobres. Cambistas simbolizavam o auge dos negócios do templo. E o trânsito de mercadorias que favorecia todo o comércio. É evidente que os responsáveis por tudo isso eram os sumos sacerdotes e mestres da lei, que de aí em diante vão procurar maneira de matar Jesus. No momento, nada fizeram, temendo a multidão que se maravilhava com os gestos de Jesus, pois eram gestos libertadores de toda a opressão a qual vivia submetida. Os pobres não precisariam mais comprar pombas para o sacrifício, ofertando o que lhes faria falta na sua vida diária. Concluímos nossa reflexão de hoje com mais uma meditação sobre o valor da oração na nossa vida. Levamos a vida toda nesse aprendizado e quantas vezes nos surpreendemos fazendo orações que revelam nossa imagem distorcida de um Deus mágico e intervencionista. Vivemos pedindo que atue como interventor nos processos que cabe a nós o seu desenvolvimento. Jesus sempre tem uma palavra que une oração e relacionamentos. Hoje temos a articulação necessária entre oração e perdão aos irmãos e irmãs. Primeiramente, ao Pedro, assustado com o efeito da maldição de Jesus à figueira, Jesus cobra fé autêntica e firme, dizendo-lhe, Tudo quanto pedirdes na oração, crede que já o recebeste e a vez de obtê-lo. E depois, unindo oração e perdão, diz, Quando vos levantais para orar, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe primeiro, para que o vosso Pai que está no céu vos perdoe também as vossas ofensas. Porque se não perdoardes também o vosso Pai que está no céu, não perdoará as vossas ofensas. Perdão e oração. Uma atitude dá a outra coerência e autenticidade. Um beijo no seu coração.